Um olhar à situação da saúde no continente africano e também no país de referir que o ato central deste Dia Mundial da Saúde aqui em Cabo Verde será realizado amanhã, segunda-feira, na Academia Jatamonte, em São Vicente, pelas 8h30 da manhã. Depois, às 11h, haverá um encontro com o setor privado para a socialização do programa do Ano da Saúde Mental no Amfiteatro do Hospital Batista de Sousa. Mais tarde, também em São Vicente, às 17h, o destaque vai para uma mega aula de ginástica em prol da saúde mental no Pontão, ao lado da Laginha. Para já, uma viagem até a Ilha do Fogo, onde se registrou mais de 500 casos positivos da Deng e cerca de 800 casos suspeitos de novembro do ano passado, 1 de abril último. Neste momento, a situação está controlada, conforme o coordenador do Programa Nacional de Luta contra Vetores, António Moreira, que apela a um junta-mão e vigilância apertada da população e das autoridades da ilha para extinguir a doença e eliminar os principais focos de mosquitos transmissores da Deng. O coordenador do Programa Nacional de Luta contra Vetores integrou uma equipa multidisciplinar do Ministério da Saúde que se deslocou esta semana à Ilha do Fogo, na sequência da epidemia de Deng na ilha, com o registro de mais de 500 casos e nenhum óbito. Com o objetivo de estancar ou eliminar a doença até finais de abril, Moreira confirma que a situação está controlada neste momento. Desde o início de doença, de epidemia, até 21, 22, depende do Conselho 21 e São Filipe, 22 aqui no município de Mosteiro. Aqui no município tem 135 casos, não tem casos confirmados, cumulativo, não é de um dia, mas de um dia cumulativo. E na Mosteiro não tem 320 casos cumulativos e 5 casos cumulativos na Santa Catarina. Exatamente, situação neste momento, uma situação tranquila, desde praticamente duas semanas que nunca tem tido o caso confirmado de dengue, que é esse três conselhos, mas a equipa, o Ministério, a Delegacia de Saúde, continua atento a casos que tem estado após, casos suspeitos, quando pode fazer diferenciação de diagnóstico, não sabe se de facto é dengue, se de facto é Covid, se de facto é paleodismo, toda a equipa de saúde está atento. Sem registro de casos, nas últimas duas semanas, em nenhum dos três conselhos, Moreira alerta a população e as autoridades a manterem vigilantes e a não baixarem a guarda. É natural que pode haver algum caso assintomático, um portador assintomático, ou seja, alguém que tem vírus, mas que tem sintomas, pode ter esse caso, sim. Então, a ideia é vigilância importante, tratamento do autentic vectorial importante, campanha de limpeza importante, fala com a comunidade importante, tenta trabalhar com a comunidade no sentido de melhor conservar a água, elimina viveiros dentro e fora de casa. Eu tenho que continuar a fazê-la durante todo o ano, só nesse período aqui, porque no momento não se é num período de passe, digamos assim, com o tempo fresco, tudo pode beneficiar, mas com o andar de tempo, com o aumento de temperatura e com chuva, se nunca controla a casa, nesse momento de passe, depois não pode ter problema. Graças ao protocolo rígido estabelecido depois da epidemia de dengue de 2009, em que cinco pessoas morreram, desta vez não houve óbitos. O coordenador do Programa de Luta Contra Vetores lembra que a doença está ligada a mosquitos e à água mal conservada. Neste sentido, recomenda um forte trabalho de sensibilização junto das comunidades. A água, apesar de que a ilha beneficia de água 24 horas ou 24 horas na rede, mas há essa cultura de guarda, de ter uma reserva de água por questões de segurança, só que aquela água muitas vezes pode contribuir para risco, não é? Se você fala concretamente na bidon, que sobretudo bidon, que é um vasilhame que o Instituto mostra uma fonte de criador e por silêncio de mosquitos na que se transconselha, quando tem vasos de plantas que também ficam na segunda posição na criação de mosquitos. Reconhece que ações integradas e uma vigilância apertada junto da população contribuíram para que a situação da epidemia de dengue no fogo esteja tranquila. Para além do que tem sido feito, que é de excelência por causa de nos avalia início de doença agora, isto hoje é uma evolução muito positiva. Significa que houve intervenções muito boas aqui na ilha, que é preciso continuar. Então, tem dois aspectos importantes, outros que é, sobretudo, consciencializa e faz com que a população apropria de medidas de vida e criação de criadores, que é muito importante, e tem o conhecimento também de doença, que existe, e que é com mosquito. E também há outra ação muito importante, que é a vigilância muito mais apertada. A equipa, sobretudo do Instituto Nacional de Saúde do Público, traz algumas armadilhas que não aumentam a armadilha para concílios, para zonas de maior risco, porque é tudo nesse sentido de fazer com que não tenha um acompanhamento, um conhecimento melhor e que não atua mais rapidamente. O importante, reitera António Moreira, é não baixar a guarda e fazer um combate exemplar contra a proliferação do mosquito da dengue na ilha, que pode ser replicado em outros pontos do país, caso for necessário.